Pessoal, vamos fazer aqui uma introdução à matéria de matemática básica. Qual que é o meu objetivo nessa aula aqui? Você pode observar que você não está vendo nenhum número aqui no quadro. Não tem nenhum número. E o meu objetivo realmente é esse. É mostrar para você que a matemática não é só número. Ela vai trabalhar com outras relações, com outros argumentos. E o que acontece? O meu principal objetivo aqui, eu tenho dois objetivos nessa playlist. Número um. Número um. É tirar esse medo, essa aversão à matemática das pessoas. E também, o número dois no caso, é justamente trabalhar as bases. Trabalhar desde lá do início, como eu estou fazendo aqui para vocês. Que eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que seria matemática. Você vai criar o seu conceito, você vai entender o que é matemática. Aqui e conforme o curso for avançando. E também, ali nesse segundo objetivo, trabalhar as bases. Trabalhar o que é inicial para a gente. Que é o sistema numérico decimal. Que é a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. O que acontece? Muitas pessoas esbarram lá na frente, em um conteúdo um pouco mais adiante na matéria. Por exemplo, equação trigonométrica. E o cara não sabe, às vezes, dividir um número pelo outro. Um pi por pi. Ele não tem noção de como dividir isso. Então, é importante nós trabalharmos a base. Então, eu vou iniciar aqui que você vai se situando. Olha só. Já diziam alguns livros que a matemática é a rainha das ciências. Por quê? Porque várias outras áreas do conhecimento a usam para atingir seus objetivos. Pessoal, olha só. Vou até completar aqui esse S. Beleza. O que acontece? Se você analisar a física, a química, o que seria da física sem a matemática? O que seria da química sem a matemática? É isso que eu quero dizer. Outras áreas do conhecimento usam a matemática para atingir seus objetivos. Por isso que os livros dizem que a matemática é a rainha das ciências. Continuando. Os conteúdos em matemática estão super encadeados, super dependentes. São sinônimos aqui, em questão aqui. Por quê? Porque para você aprender a dividir, antes você tem que ter uma noção de subtração, de adição. Certo? E para você aprender uma potência, ou então atirar uma raiz, você tem que ter noção de como dividir, de como somar. Então, e assim, progressivamente, os conteúdos em matemática, eles estão super encadeados, super dependentes. E qual que é a conclusão que a gente tira disso? Que um bom alicerce, ou seja, uma boa base em matemática, é igual a um edifício sólido. Tá, pessoal? Mas eu, assim, vou dar uma boa notícia para vocês. Olha só, a matemática, como eu estava falando, ela... Opa, faltou um acento aqui, a matemática. Tá? Às vezes falta um acento, mas é na correria mesmo. A matemática não lida apenas com os números. Ela lida também com, obviamente, números, tá? Se eu falar para vocês que não vai ter número, eu estou mentindo para caramba para vocês. Mas esses números, eles são ferramentas. Por quê? Porque ela lida com relações, argumentações, diversas ideias e suas inter-relações. A matemática, ela surge por necessidade. Por quê? Porque nós temos um problema do cotidiano e nós vamos solucionar ele de modo matemático. Então, eu, assim, agora é o meu conceito. Eu diria, eu, eu, Félix, diria o seguinte para vocês, que buscar resolver um problema, se possível, de diferentes perspectivas, é a principal atividade de um matemático. Tá, pessoal? Olha só. Qual que é o objetivo da matemática? É resolver problemas assim que nasce a matemática. E, se possível, para a gente, se eu conseguir resolver um problema de maneira A e esse mesmo problema de maneira B, é mais bonito ainda, tá, para a gente. Então, essa é a principal atividade de um matemático. É resolver um problema. Não que você, ah, eu vou me tornar um matemático, um especialista, um doutor em matemática. Mas, todos nós, né, acredito que todos nós batemos de frente com a matemática. E temos que resolver problemas. A sua vida, sim, você resolve problemas. Tá, pessoal? Então, continuando. O objetivo das ciências. Como eu falei aqui que é a rainha das ciências, eu vou falar para você qual que é o objetivo das ciências. Porque eu falei ciência. Mas o que seria essa tal de ciência aí? A ciência, né, é o estudo de alguma coisa. E qual que é o objetivo das ciências? É justamente alcançar a verdade científica. Mas o que é que diferencia a matemática das demais ciências? Para ela ser justamente a rainha das ciências? É o seguinte fato. Como que ela chega à verdade? Como que a matemática chega à verdade? Ela chega de um modo diferente. Como é esse modo? A matemática, ela se vale, né, ela lança a mão do método dedutivo. Ou seja, de dedução. O que significa isso? Você vai ver isso direto, pessoal. Direto. Toda hora em matemática você vai acabar esbarrando com isso. Principalmente nas demonstrações. Tá? Eu tenho um conjunto de afirmações que são chamadas também de axiomas ou postulados. Você vai ver isso principalmente nas matérias de geometria. O que são essas afirmações? Coisas que eu aceito como verdade. Tá legal? Por exemplo, que dois pontos determinam ali uma reta que vai passar entre eles e somente aquela reta. Isso é um conjunto de afirmações. Mas, creio que muitos aí não entenderam. Mas, fica tranquilo que a gente vai entender isso um pouco mais à frente. E também na disciplina de geometria. Eu tenho um conjunto de afirmações. Tá? Um conjunto de afirmações. Aqui eu tenho um livro de afirmações. Que eu vou tomar isso aqui como verdade. Tá? Porque é muito óbvio. Tá muito na cara que é verdade. Tá? Eu tenho aqui a afirmação 1. A afirmação 2. Que é verdade. Tá? Óbvio que é verdade. E o que nós faremos? Nós aplicamos as regras da lógica. Tá, pessoal? Usar o raciocínio lógico mesmo. Ah, usar a cabeça. Para gerar conhecimento cumulativo. Olha que interessante essa palavra aqui, ó. Vou até sublinhar ela. Cumulativo. O que que significa isso? Significa que, vamos supor que eu tenha aqui um baldinho. Um balde. Isso aqui é um balde. Finge que é um balde. Tá bom? Aí eu venho aqui e jogo conhecimento matemático dentro dele. Esse conhecimento, ele é cumulativo. Ele não sai mais desse balde. Tá? Quanto mais eu vou jogando, mais eu vou enchendo esse balde. Diferentemente de outras áreas do conhecimento. Que às vezes você tem uma verdade ali em um tempo. Que em 1950 era verdade. Era aceito isso. E nos anos 2000 mudou. Porque veio outra teoria. Porque alterou a história. Na matemática é assim. É cumulativo. Uma vez que esse conhecimento, ele é aprovado. Ele é deduzido. Ele fica ali. Digamos que para sempre. Tá, pessoal? Então, espero conseguir ter introduzido legal. De modo legal a matemática para vocês. E nós vamos trabalhar nesse curso de modo a desmistificar essa matéria. Olha só que analogia interessante. Se você joga um jogo. Você joga um jogo. Quando você era criança. E você só perde aquele jogo. O que que acontece? Isso vai te desmotivar a jogar. É igual a matemática. O cara chega lá para resolver uma equação de... Sei lá. Uma equação biquadrada. E ele não sabe nem somar, nem subtrair, nem multiplicar, nem criar uma raiz. Cara, isso vai te desmotivar. Por quê? Porque você não tem base matemática. Agora, quando você vai ganhando. E ganhando, ganhando. Às vezes você perde um... Você perde uma questãozinha. Mas quando você vai ganhando, isso vai te motivando. A vida é assim. Você pode observar em vários exemplos. Não dá para ficar só perdendo. Porque senão a gente desmotiva. Tá, pessoal? Mas o nosso trabalho é o quê? É justamente nos fazer vencer a matemática. Tá, pessoal? Então é isso. Acompanhe aí a playlist. Vai ter mais conteúdo teórico. Agora, matemática para valer. Não só essa introdução aqui para fazer você entender. E vai ter questão também. Um forte abraço. Até a próxima aula. E vai ter mais conteúdo teórico.